Olha, pediu demissão hoje o secretário de Cultura de Sorocaba, o Erington Kermes. Ele é um dos investigados na operação Casa de Papel, que fez buscas ontem na sede do administrativo na cidade. Nós vamos falar sobre esse assunto com a Karina Rica, que está ao vivo com a gente para trazer mais detalhes. Boa noite para você, Karina. Boa noite para você, Rodrigo. Boa noite a todos. Em uma carta ao prefeito José Crespo, o Erington disse que pediu demissão para que possa trabalhar na própria defesa e para que os fatos sejam apurados com isenção. Ele se diz disponível para prestar qualquer esclarecimento, inclusive com a quebra dos sigilos bancário e telefônico. O agora ex-secretário foi levado ontem à delegacia seccional de Sorocaba para prestar esclarecimentos. A operação Casa de Papel do Ministério Público, junto com a Polícia Civil, investiga a participação de uma empresa em um esquema de fraudes em licitações da cidade. Segundo as investigações, os crimes vão desde contratos superfaturados até serviços contratados e não prestados. Além do desvio de dinheiro público, também vai ser investigado o crime de lavagem do dinheiro desviado dos cofres públicos. Ainda ontem, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro secretarias, na de cultura, de licitações e contratos, de comunicação e da fazenda. Os secretários de cada pasta foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. Além dos secretários, também foram feitas buscas na casa de um empresário que presta serviço de locação de estruturas para eventos e tem contratos com a Prefeitura. Hoje, a Câmara de Vereadores, que abriu uma comissão especial, pediu para que sejam exonerados os outros três secretários envolvidos na operação. A comissão reivindicou também a suspensão de todos os contratos e pagamentos às empresas envolvidas. Ontem, nós acompanhamos aqui no Bande Cidade a entrevista do prefeito José Crespo, que disse que não vai permitir nenhuma situação de corrupção dentro do governo dele. Hoje, inclusive, foi aberta uma sindicância na Corregedoria-Geral de Sorocaba para investigar a possível participação dos secretários nesse esquema. Rodrigo. Bom, obrigado, Karina Rica. Falando ao vivo com a gente, nós vamos aguardar agora quais serão as atitudes tomadas na Prefeitura diante da demissão, do pedido de demissão do secretário e o pedido de demissão dos outros secretários feitos na Câmara Municipal. A Câmara Municipal.